Fala rapazes, o que que eu falo é o Silvio sendo bem vindos a mais um vídeo e pra gente começar essa semana maravilhosamente bem Um pobre coitado comprou o Xbox Series X e quando ele recebeu a encomenda tinha 12 garrafas de água cheia É isso mesmo que vocês ouviram mano, o cara comprou o console e simplesmente recebeu garrafas de água no lugar A gente vai comentar sobre isso aqui nesse vídeo, peço pra vocês clicarem no like, se inscreverem aqui embaixo que é muito importante Temos isso aqui todos os dias da semana Então vamos lá né rapazes, então vamos rir da desgraça alheia aqui né, porque realmente é uma situação cômica mas ao mesmo tempo trágica Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, um infeliz né, um pobre coitado comprou um Series X e recebeu garrafas d'água Com certeza o cara comprou numa loja bem confiável ou de alguém também muito confiável pra ter recebido a sua encomenda desse jeito E só o que a gente pode fazer é tipo lamentar a tristeza desse rapaz, porque mano imagina só você comprar um videogame, esperar mó cota pra chegar Perar a loja até a porra do estoque que também tá difícil tanto pro Series, tanto pro Play 5 E simplesmente vir garrafas d'água no lugar mano, eu vou ler a matéria pra vocês aqui, vocês vão dar risada Mas segura aí o riso porque é triste isso aqui, vamos compadecer um pouquinho aqui Comprar um Xbox Series X e receber qualquer outra coisa é, no mínimo, frustrante O lançamento do Series X afetou a indústria de jogos e o comércio mundial Com volume alto de pré-pedidos e com varejistas com estoque limitado, conseguir o console é difícil Portanto, era compreensível que um certo cliente no Reino Unido ficou frustrado ao descobrir que não havia recebido seu console Mas algo totalmente diferente Surpreendentemente, alguns consumidores que pagaram pro Series X começaram a receber itens que são quase o oposto do console de jogos de última geração Um desses infelizes foi o usuário do Reddit, chamado Wokeyedonk Que, no lugar de um novo console, recebeu um pacote de 12 garrafas d'água Bom, infelizmente, né, eles colocaram ali o post que foi falado isso, né, que o rapaz recebeu e tudo mais Mas não tem nenhuma foto que comprove que isso realmente aconteceu Então assim, pode também, igual aconteceu na coleção que eu fiz no último vídeo aqui Falando que a mãe jogou a coleção do cara de 2.6 milhões de reais simplesmente no lixo Pode acontecer disso daqui também só ser uma balela, só ser uma zoeirinha super engraçada do cara Porque, mano, assim, véi, se você tem o dinheiro pra comprar um Series X Se você tem o dinheiro pra ter um celular pra tirar uma foto do bagulho do jeito que veio, não é? E simplesmente não ter isso, a gente começa a duvidar E a gente tá na internet, a internet fala uma coisa e no outro dia, ou 5 segundos depois Já é simplesmente desmentido tudo que foi falado Só que eu quero utilizar isso aqui realmente pra gente refletir um pouco Galera, pelo amor de Deus, vou até contar uma história pra vocês aqui O cara levou um videogame pra assistência técnica porque ele pagou 500 reais nesse videogame Quando essa assistência técnica abriu o videogame e viu a zona que tava ali dentro de tudo que eles cagaram naquele console O cara simplesmente falou, mano, é mais fácil você comprar outro porque vai ser o preço pra arrumar esse daqui E sabe qual era o console que o cara comprou? Um Playstation 4, mano Um Playstation 4 por 500 reais e o imbecil não desconfiou que aquilo tinha alguma merda Então o que que acontece? Esse negócio do Series X agora que eu tô comentando com vocês pode ter sido a mesma situação O cara comprou o videogame, usou um pouquinho, botou pra vender lá, não sei o que E aí simplesmente botou numa caixa e levou e enviou pro cara, mas era um monte de água Ou seja, é muito improvável que isso tenha sido feito por uma loja, tá certo? Porque, mano, ninguém iria fazer isso numa loja que tem CNPJ, pode dar processo o cara a 4 Com certeza isso daqui foi vendo a qualquer de internet, tipo, sei lá, uma OLX da vida Onde o cara marca lá, fala que vai entregar e deposita o dinheiro, o cara não faz nada Possivelmente foi alguma coisa do tipo Mas, mano, puta que pariu, cara, você compra um videogame de última geração Loucaço pra jogar o bagulho Espera a maior cota pra chegar e quando chega é água Pelo amor de Deus, cara, eu não sei o que eu faria numa hora dessa, mano Eu acho que eu voltaria lá no endereço que o cara passou Mesmo se não for lá, eu acho que ia sentar porrada em todo mundo Porque não é possível, mano, não é possível Esse cara realmente deve ter comprado esse console, sei lá, por 200 dólares lá fora Achando que tava arrasando E aí acabou descobrindo a cagada que tinha feito, né? Mas eu não sei, quero saber de vocês agora Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito disso Então vou ficando por aqui, pessoal Muito obrigado a você que achou esse vídeo Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo E me siga nas redes sociais, estão todas aqui na descrição E vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado, fico, Deus e fui!